Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo vamos falar sobre Zé Vaqueiro, mais precisamente de um show que ele fez no estado do Pará. Também vamos falar do feat dele com Priscila Sena, que está sendo bastante criticado, e também sobre João Gomes. Mas onde é o assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo em nosso meio de canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho. Pois é, rapaziada, como vocês sabem, Zé Vaqueiro foi uma das maiores revelações da música nordestina na pandemia. Ele que estourou diversas músicas, entre elas Letícia, Tenho Medo, Meu Mel, entre diversas outras. E daí, rapaziada, em algumas regiões do país, os shows já estão voltando gradualmente. E uma dessas regiões é o estado do Pará. Recentemente, mais precisamente, na última semana, Zé Vaqueiro fez um show na cidade de Cometar. E aí, rapaziada, ele impressionou os fãs ao mostrar algumas imagens em uma de suas redes sociais, onde a multidão estava aplaudindo o cantor. E é muito bom de ver o nível em que o Piseiro chegou, porque não é todos os cantores que estão arrastando a multidão como essa. Enfim, vou mostrar as imagens aqui para vocês. E aí, rapaziada, como vocês viram aí, um show muito lindo. Eu gostei demais de ver esse show aí de Zé Vaqueiro. Ele está estourado demais. Porém, em algumas regiões, Zé Vaqueiro vem sendo estourado e aplaudido pelas pessoas. Já em contrapartida, nas redes sociais, ele vem sofrendo algumas críticas. Logo após ele lançar a música Alvejante com Priscila Senna. No caso, ele não lançou a música. Ele só foi convidado ali e cantou brega. Porém, não agradou alguns fãs. Eu vou mostrar essa música aqui para vocês, para depois eu mostrar alguns dos comentários que eu vi lá na minha publicação no Instagram. Também aqui no YouTube e lá no TikTok também as pessoas estão criticando bastante. Enfim, vou mostrar aqui um textinho dessa música. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, a música, eu mesmo, Emerson Isley, não sei porque eu gosto desse estilo de música brega também. Eu sou um cara que eu sou muito eclético, véi. Muitas das vezes você está vendo eu ouvindo um forró, piseiro, um pagode baiano, uma rochadeira, um funk. Cara, eu ouço de tudo. Então, assim, eu gostei demais da música, porém, não basta só eu gostar, tem que agradar o público também. E daí eu vou ler aqui alguns dos comentários que tem lá na minha publicação no Instagram. Vou deixar aparecendo aqui para vocês também. E eu gostaria de saber a sua opinião. O que foi que vocês acharam dessa música Alvejante de Priscila Senna com Zé Vaqueiro? Você gostou ou não gostou? Enfim, eu vou ler aqui alguns dos comentários. E lá, rapaziada, na minha publicação no Instagram, que eu estou postando lá notícias diariamente, dividiu muito opiniões. E uma das pessoas que comentou foi Garotinho de Luxo. Comentou assim, ó, cara, que música feia. Já Trechos e Músicas comentou assim, ó. Eu gosto demais, culto um breguinha. Esse estilo de Priscila Senna é bom demais. Culto ela desde os primórdios da musa do Calypso. Seve Paredão comentou assim, ó. Agora que Letícia não volta mais. Márcio da Mídia comentou assim, ó. Mano, eu gostei muito, viu? Aliás, acho que ele poderia até continuar cantando nesse estilo. A voz está mais sofrida. Legal. Já outra pessoa comentou aqui, sim, ó. Jonathan comentou assim, ó. Música complicada. Não consegui terminar de ouvir. KKKKK. Já Japa Life comentou assim, ó. Crise no Piseiro. Maria Fernandes comentou assim, ó. Um brega sem graça. E é assim, rapaziada. Dividiu muitas opiniões. E lá no TikTok, por exemplo, onde lá parece que a terra acendeu. Onde as pessoas parece que saem de todas as redes sociais possíveis. E vai lá pro TikTok pra poder descer o pau mesmo. Porque a música que Brisa está mudando de assunto. A música que Brisa está lançou ontem. E as pessoas lá no TikTok estão descendo o pau pra caramba, velho. Eu não sei. TikTok parece que é a mesma coisa do Twitter. TikTok dá pra ficar lá no Twitter. Porque o pessoal lá não tá nem aí. Comenta um monte de coisa. Mas enfim. E nessa música de Zé Vaqueiro lá no TikTok também. O que é de meme que tá rolando, cara. É impressionante. Mas qual a sua opinião? Você gostou ou não gostou dessa música aí de Priscila Senna com Zé Vaqueiro? Deixa aqui embaixo nos comentários. Pois ele é muito importante. E a outra notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês. É que na última sexta-feira rolou um show de João Gomes na cidade de Presidente Dutra, no Maranhão. E a casa de show estava super lotada. Eu gostei demais. Eu resolvi mostrar essas imagens aqui pra vocês. João Gomes que está voando alta aí dentro do piseiro do forró de vaquejada. Se a gente tá voando alta aí dentro do piseiro do fio de João Gomes na cidade. Aqui embaixo nos comentários. Eu gostei demais. O que é de jefeiro do que a gente tá voando alta. Pois é rapaziada, como vocês viram aí, João Gomes tá demais, o cara tá estourado Eu gosto demais das músicas dele, principalmente a música Meu Pedaço de Pecado E que nem vovô, acho que eu quero ser um velho que nem vovô, nossa música é muito top E aí rapaziada, o que vocês acharam desse show de João Gomes, o que vocês vêm achando do artista E a outra notícia que eu trouxe aqui pra vocês ontem, porém muitas pessoas não assistiram É que eu trouxe o vídeo muito tarde, envolvendo o cachorrão do brega, que ele usou suas redes sociais Mais precisamente seu Instagram, para mostrar suas novas conquistas Que foi um ônibus, um HB20 e uma SW4, onde o ônibus ali é pra banda O HB20, segundo ele, deu de presente ao seu filho e a SW4 ele tá usando pra ele Eu achei demais, cachorrão do brega aí que tá dando a volta por cima Marquinho, você deixou Cachorrão, posso mostrar ali sua conquista? Vamos aqui comigo lá, mostrar Gente, cara, tô me tremendo todinho aqui, tô feliz demais, cara Mostrar aí, mais uma conquista, né? É, rapaz, você tá de parabéns, cara, você sabe que eu sou seu fã muito antes desse sucesso É verdade Muito antes de Boate Azul Um tempo, essa amizade nossa é bom E muito mais de solo My Life Marjona, né? Gente, olha ali, vamos virar aqui Olha aqui atrás da gente aqui, quem tá ali, ó Aí, mais uma conquista do cachorrão do brega, né? Com o kit do cachorrão Trabalhando que dá certo, né? Gente, o vídeo tá tremendo porque eu tô muito feliz, cara Obrigado, meu irmão Sucesso você merece, viu, cara? Você merece de verdade Gente, Rai Luka, cachorrão, vou lá filmar um pouquinho Irmão, e hoje você vai lá, vai dar uma palhinha lá comigo no show, né? Vou, vou cantar mais três com você lá no show Solo My Life Marjona Solo My Life Marjona Solo My Life Marjona Marquinhos, você deixou Valeu, cachorrão Mostrando minhas conquistas, ó Depois da pandemia, primeiro comprei um carro pro meu filho Aí o HB20 Segundo, ó, quem tá aí, ó Meu ônibus E agora Vou mostrar o terceiro, ó Conquista de hoje Ó, de hoje Minha SW4 Sonho de todo Artista, todo Humano aqui, ó Minha nova conquista de hoje, viu? Jesus, abençoe ela Abençoe a HB20 Abençoe meu ônibus Abençoe minha Pois é, gente, muito top aí Essas novas conquistas de cachorrão do brega Que ele consiga fazer muito sucesso Aí a música só Neymar, Levi, Marjona Está estouradíssima Mas enfim, rapaziada O que vocês acharam aí das conquistas de cachorrão do brega Deixa aqui embaixo o comentário também Porque o seu comentário é muito importante Gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e a qualquer momento Obrigado